Ué mamãe, o que você está fazendo aqui? Nada demais, só esperando o seu irmão chegar do aeroporto. Espera aí, eu tenho um irmão. Sim filho, eu tinha-me esquecido de lhe contar sobre ele, foi mal. Era só o que me faltava, se já não bastasse a Trollina. E tem mais uma coisa que vai te deixar muito puto, ele é superior a você em tudo. Até parece, não tem ninguém no universo superior ao poderoso Troll. A não ser o Trollino. Ah não, não me diga que esse cara aí é meu irmão. Olá irmão que eu não conhecia, olá mãe. Ele tem 35 PHD sem física quântica, além de ser forte e sensual. Não fala assim que fico até sem jeito. Grande merda, eu também tenho um PHD mamãe. Só se for invadiagem Troll. Exceto o seu irmão pode-se dizer que o Trollino não tem defeitos. Até parece, seu aumento poderoso Troll aqui não tem defeitos. Já é defeito dizer que não tem defeitos. Eu duvido que esse babaca cópia fajuta minha não tem defeitos. Não, ele não tem aceite filho. Esse panaca tem que ter algum defeito. Aceite filho, seu irmão Trollino não tem defeitos. Troll que história é essa de fazer xixi no meu quintal e... Ai minha nossa, quem é essa linda moça? Estou apaixonado. É, você tem razão. Ele tem um defeito sim, seu péssimo gosto.